Já depositei a grana na Steam, as caixas estão compradas. São as 5 mais caras já lançadas pela Valve. E acabou de lançar outras 5 lá no que drop, mais caras ainda, completamente inacessíveis para a maioria. Mesmo assim, eu vou abri-las também, ou seja, no final serão as 10 caixas mais caras do CS2. Muita grana investida, sem garantia de lucro. Passa! Respeita! 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 41337, Rinha aqui. Pessoal, me desejem sorte, energias positivas já para começar aí nos comentários. Eu sei que vocês ainda não terminaram de assistir o vídeo, ainda não sabem o que vai acontecer. Deixa um comentário positivo, mano. Deixa um comentário aí. Não comente o que aconteceu. Comente o que você quer que aconteça. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Energias positivas fazem a diferença. E hoje eu vou precisar muito disso tudo, porque é o seguinte. Já estou aqui na minha conta com as 5 caixas mais caras lançadas pela Valve. Caixa de armas do CSGO. Caixa de eSports de 2013. Caixa de armas do Operação Bravo. Caixa de Operação Hydra. Segunda caixa de armas do CSGO. A primeira caixinha ali, vocês sabem, além de facas que incluem a M9 Blue Jam e a Caramba de Blue Jam, temos como um item de raridade rosa acaquecimento de aço que pode vir Blue Jam. É um sonho. A caixa de eSports de 2013. Não tem... É... O interessante seria ganhar uma faquinha também. Que pode ser também a M9 Blue Jam e a Caramba. Caixa de Operação Bravo. Fire Serpent. Pacas também. Abrimos esses dias. Caixa de Operação Hydra. Uma operação de 2017. O ideal seria dropar uma luvinha. A Pandora. O Max Red. Quem sabe? E aí no final temos a segunda caixa de armas do CSGO. Ó, nisso tudo, pessoal. Caixas nas 5 caixas. Elas têm aproximadamente 1.200 reais. Fora os 12 reais e 69 centavos que eu terei que gastar pra abrir cada uma delas. Só que eu também abriria as 5 mais caras do K-Drop. E aí, qual que é o problema? Onde que o K-Drop ferrou com nós? Saiu uma extensão da coleção das caixas Premium. E agora temos caixas mais caras ainda. Então, até semana passada, a caixa mais cara do K-Drop era a Thunderer, de 450 dólares. Depois, tínhamos a caixa Lore, de 394. Com o lançamento das novas caixas do K-Drop, a Thunderer, que era a mais cara, agora é a quarta mais cara. A quinta mais cara, no caso, é a Headshot. 445 dólares. E as três mais caras se preparem. Premium Knives, 545. Karambit, 580. E Butterfly, 742. 742 dólares. Numa caixa, mano. Eu dei uma estudada nelas aqui e a Premium Knives, ela tá me chamando a atenção. Porque faz de uso ao nome. Só tem faca aqui e só faca legal. Obviamente, nem todas pagam. Mas você vai abrir essa caixa e é certeza que você vai ganhar uma faca, mano, muito bonita. É muito interessante. Então, eu tô ansioso. É uma caixa aqui em off, assim. Depositaria pra abrir algumas na resenha. Depositar uma grana no K-Drop pra abrir umas caixas vale muito a pena. É legal, o site é justo e quando o assunto é abertura de caixas, é a melhor do mundo. Porém, não vale a pena pra fazer isso que eu farei aqui. Que é depositar uma grana muito alta pra abrir poucas caixas. Eu vou abrir 5. Vai sobrar uma grana, mas ainda assim, né, mano? Ó, segue a minha calma. Que eu falo há muito tempo. Que você fazer uma divisão 60-40, 70-30 ou até 80-20. No caso, você vai pegar a grana que você já tem separada pra gastar com skins. Vamos supor que você separou 100 contos pra gastar com skins no mês. 80 reais, mano, você já compra a skin que você quer. Entra no skin smoke, escolhe uma skin e compra. Os outros 20, você bota aqui no K-Drop. Porque é o seguinte, esses 20, ok, eles podem virar 40, 80, 120, pode virar até 2.000. Mas esses 20 reais podem reduzir também para 10, 5 ou até 0. Então, usando essa estratégia que eu falei, você vai garantir que com o tempo seu inventário, mano, ele vai crescendo. E em algum momento você vai estourar a boa aqui. Ou com o super profit, ou ganhando o sorteio. Então, é importante também que quando for depositar, seja lá quanto for ou como for o método de depósito, use o cupom DOG, 10% de bônus. Se for sua primeira vez no site, 50 centos de graça. E aí, usou o cupom, preenche o formulário, tá na descrição. Próximos dias, um de vocês que usar o cupom DOG vai receber uma HAL com 5 adesivos dourados, uma skin de, pô, mais de 4.000 dólares. Então, usem aí o cupom DOG, não deixem de preencher o formulário, mano, certinho. Agora, vamos. Eu tenho um compromisso aqui, tenho um compromisso na Valve. Eu tô sentindo que hoje a Valve vai me pagar. E o Drop pode pagar também. Não sei, mas não tô achando que vai dar bom lá na Valve. Então, bora, ó. A ordem aqui vai ser da mais barata pra mais cara. Então, começaremos pela Red Shot. Eu não abri ainda nenhuma dessas caixas premium aqui no site. Vai ser a primeira vez. Conteúdo da caixa, deixa eu ver o que vem. Tem muita coisa boa. Nem todas as facas pagam. Começa a pagar ali a partir da Marble Fade. Dependendo do float, a estileta, o aquecimento de aço paga. Mas, por outro lado, tem Wild Lotto, tem The Prince, tem X-Ray, que é horrorosa, mas, pô, aceito, porque paga. Tem Glock Fade. Até a Vulcan, dependendo do float, pode pagar. Não me parece ser uma caixa ruim, não. Vamos ver. Na prática. Putz, grila. Veio a VUCA, mas no pior estado. Dá pra ver pelo pente, ó. Todo desgastado. Treino de guerra sem DOL. Não foi bom. Vou guardar aqui. No final, a gente tenta resolver em um upgrade. Mas, a primeira caixa foi horrorosa. Red Shot. Não aprovo. Vamos eliminar aqui? Tirar o coração? A próxima é a Thunderer. Mano, eu tive um bom retrospecto com essa caixa. Mano aqui da caixa Autora, eu sei, mas parece Luquinhas. Essa caixa não se conhece. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Vamos ver se hoje vai dar bom, né? Não é todo dia também. Print Stream. Não tá num float legal. Pelo jeito, né? Bebber, treino de guerra. Meu Deus, gente. Tirar aqui o coração. Premium Knives. A que eu tava ansioso, a que eu queria desde o início do vídeo. 545 dólares. Mano, deixa eu ver quanto que dá 545 dólares. Eu acho. E é. Minha suspeita se confirmou. Só o valor que eu vou gastar nessa caixa dá mais do que as 545. que eu vou gastar na Valve. Só que, por outro lado, eu vou abrir a 5 da Valve. E a chance de dropar 5 itens azuis de menos 50 reais é muito alta. Aqui, é certeza absoluta que uma dessas facas eu ganharei. Questão é qual? Mas, pô, legal a caixa, mano. De verdade. É muito cara. Eu vou fazer um vídeo separando um orçamento aí pra abrir umas 10 dessa. Isso aí é caro, mas eu vou fazer. A ansiedade bateu forte aqui, mano. Mas bora. Não tem pra onde correr. Tem uma faquinha legal. Por favor. Ah, mano. Bowie Marble Fade, velho. Uma faca muito top. Né? Principalmente agora que a Bowie atualizou e tem a mão esquerda também. É bem provável, inclusive, que essa faca já esteja um pouco mais cara. Pô, velho. Vamos deixar aqui, né? Tem mais duas caixas pra abrir. Não vou tirar o coração dela, não. Porque eu gostei. Quero abrir mais depois. Só que agora temos a caixa Carambit e a caixa Butterfly. Será que a caixa Carambit vem só Carambit? Não sei de nada. Pelo nome, deveria ser, né? Mas não é o que parece. Não vem só Carambit. As quatro fileiras aí de skins da caixa. Cada fileira com seis skins, ou seja, um total de 24. 19 itens são Carambit. E todas pagam. Todas. Sem exceção. A Printstream não paga, mas se vier a Infect Your New é legal, porque custa mais de 500 doll. O que não pode ser, mano, Bloodsport e o Voucher de 200. Vamos torcer por uma Carambit. Qualquer Carambit, eu aceito. Qualquer, sem exceção, mano. Ah, velho. Duas ali. Minitaiji, 200 dólares. Vai ser na caixa Butterfly. Eu tô ferrado aqui, galera. Porque até então, eu tô com 800 dólares em skins. Eu já gastei uns 2 mil quase. Aqui na caixa temos muitas Butterflies. Mas vejam só, nem todas pagam. Então a Safari Mesh, a Forge de Pet, a Scorchage, a Urban Masked e a Boreal Forest, dependendo do float, não pagam. Por outro lado, nos outros itens ali, temos a Glock Fade, que seria espetacular. Não tem mais pra onde correr. Mas eu preciso de uma Butterfly. Qualquer uma. De verdade, qualquer uma. É um Injector, mano. Isso foi feio demais. Demais, ó. Tô com 994 dólares em skins. Eu vou meter um upgrade louco. Louco e história. De um item de... 3.500 dólares. É uma Butterfly Feige aqui, pode ser. Ou melhor, a Gama Doppler. Mais bonita. Passa. Respeita! 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 Mano, desde o começo eu vi. Não tá dando bom nas caixas. O upgrade final vai dar bom. Eu tava prevendo, rapaziada. Eu tava prevendo. Inacreditável. Moral da história, né? Essas caixas ultra caras, eu não falo de hoje. Eu falo há muito tempo. Não valem a pena. Se for pra abrir alguma dessas caras, abre a Premium Knives. É um pouco mais interessante. Você não vai ganhar um item merda diferente das outras ali. Que, pô, tem um monte de item que é muito mais barato. De todas as Premium Knives. Mas, de verdade, com o valor da Premium Knives, abre várias outras baratinhas. Tipo, ao invés de abrir uma caixa de 500, 10 de 50, 20 de 25. Butterfly Gama Doppler na cagada. Isso aqui foi sorte. Foi muito arriscado. Mano, sabe o que seria bom? Porque, assim, a Butterfly é interessante, mas não é tão lucro. Essa luvinha. Tiro a Howl. 80% de chance pra ganhar mais 500 dólares, praticamente. Vamos, né? Deu certo o 25. Deu certo o 25, não vai dar bom o 80? Deu certo o 25, não vai dar bom o 80? Poderia não ter dado. Me dê, babai. A matemática, ela funciona pro inverso também. Mas deu bom. Temos uma Crimson Kibone Minimal Air. Cara, delícia, hein? Que delícia. Vamos retirar aqui. Enquanto a proposta aqui é gerada, vamos para o nosso compromisso lá na Valve, mano. Pensamos na Valve. E, ó, galera, na Steam, eu tô com mais saldo do que eu preciso no momento. Eu tô com 1.500 reais. Então, esse saldo, eu vou usar pra um outro vídeo abrindo caixas. Qual vídeo eu não sei. Sugestões dentro dos comentários. Sugestões de caixas, de temas de vídeo, enfim. É, agora, temos essas daqui. E eu vou, na ordem, assim como falar no Keydrop, da mais barata pra mais cara. Eu já comprei de uma maneira que vai facilitar aqui. Então, da esquerda pra direita, da segunda caixa de armas do CSGO pra caixa de armas do CSGO. Primeiríssima. Não reclamaria de uma 5.7 Blue Jam, viu? Não reclamaria. Ai, ai, ai. Beleza, beleza, beleza. Prefiro gastar a nossa sorte em outra caixa. Vamos agora. Caixa do Operação Hydra. Essa caixa aqui, mano, ela é muito icônica pra mim. Porque quando eu entrei, né, no jogo, quando eu comecei a produzir conteúdo do CS... Foi a primeira operação lançada logo, mano, logo um pouco tempo depois que... Ou então ela já tinha chego quando eu entrei no game. Não lembro muito bem. Não sei se eu entrei no jogo e a operação já tava rolando. Se ela foi lançada pouco tempo depois que eu entrei. Mas, de qualquer maneira, eu vou ser pra ganhar uma luvinha. Pandora. Mas seja lá qual for, eu não vou reclamar. Eita, prelo. Caixa de armas do Operação Bravo. Vem, Fire Serpent. Acabei de ganhar uma esses dias lá no K-Drop. Não tem problema. Aceito outra. Não precisa ser Facture Start Track. Pode ser só Facture New. Ou Field Test de Start Track. Não tem problema. Aceito, mano. Aceito qualquer uma. Beleza, de boa, Valve. Caixa de esporte do Smith 3. Tá bugado. Não sei porque não tá vindo o malote ali. Acontece. O importante é que dá pra abrir. Mais importante ainda é o drop que pode nos ver. Vai ficar pra última, pessoal. Caixa de armas. Por favor. Por favor. Eu imploro. Eu imploro. Eu peço. Ah não, Valve. Ah não, Valve. Ah não, Valve. Isso é... Algumas coisas não se façam. Mano, eu vou comprar uma caixinha agora. Uma kilowatt. Uma ações de pesadelos. Uma fraturada. E ainda eu vou pegar uma de luva aqui de 40 pila. Quatro novos itens. Pra finalizar o vídeo. Já vou começar pela kilowatt. Alugar, irmão. Quer alugar o quê? Eu quero abrir pra ficar. Pra mim. Já aluguei já essas skins. Não quero mais, não. Quero uma cucre que é... Inalugável. Sei nem se essa palavra existe. Sonhos e pesadelos. Oh, velho. Traturada. E a de luvas pra finalizar o vídeo. Bem, já vou finalizando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Usem o cupom DOG lá no KDROP. Preenchem o formulário. Mão na consciência. Mão na consciência. Diferente do DOG aqui. Tamo junto, pessoal. Abrindo essa caixa. Finalizaremos o vídeo. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Comenta aí o código do seu trade link. Vou mandar essas skins que eu ganhei pra alguns. Aquela M4A1S azulzinha lá. Ela é meio carinha. Enfim. É, comenta aí o trade link. E bora. Pô, mano. Vai tomar no... Que isso, jovem negro? Aquela fotinha lá do Instagram. Negóis só com fé. E ela é simbis. Esteira mesmo. Por isso é só na pia. Fala, che. Putaria. Gostaria. Mas tem grana a fazer. Duas cavalonas no colinho do meu mano. Ai, meu Deus. Ele era trampo, agora é pop. Ah, nego.